Atletas Arthur Rodrigues, Andréas Micos, Pedro França, Guilherme Ocampo Na raia 3 é Fluminense, os atletas Alexandre de Souza, Icaro Lutjero, Arthur Rodrigues Moreno, Cássio Brito Na raia 4 tá lá, é Pinheiro Zá e os atletas que vão cair na água é Vitor Guaraldo, é Pedro Cardona, João Vitor Faciotti e Jackson Cândido Na raia de número 5 é Minasá e os atletas é Tiago Henrique Rosa, é João Vitor Tomás, é Pedro Valente, Igor Pretas Dantas Na raia 6 tá lá, é o Naerpe, os atletas são Rafael Weisel, João Pedro Assis, Alexandre César Filho e Alexandre Esteves Na raia 7 é Clube de Regatas, Flamengo e os atletas Gabriel da Silva, Guilherme Lopes, Luiz Altami e Leonardo Vairo E na raia 8 é fechamento, na raia 8 é Botafogo, Futebol e Regatas e os atletas que vão pra água é Marco Vinícius Vaz, Matheus Antônio, João Pedro Barreto e Matheus Pessoa São os atletas que vão pro Heavy, é a última prova do programa, é a prova de número 66 Vocês conseguem ouvir a torcida, animadíssima aqui no Parque Aquático Na água, o revezamento, Onisanta com Iago Bremen Camp, o Corinthians com Arthur Rodrigues, o Fluminense com Alexandre Souza O Pinheiros com Vitor Guaraldo, Minas, Tiago Rosa, o Naerpe, Rafael Weisel, o Flamengo, Gabriel Silva e o Botafogo, Marcos Vaz Estamos aí, vamos ver, na liderança, a equipe do Pinheiros na raia de número 4, vamos ver o tempo do Pinheiros Passagem Pinheiros na frente, 25-69, seguido pelo Minas O Fluminense, Ícaro Lugero, Pinheiros, Pedro Cardona, Minas, João, Tomás, o Naerpe, João Assis, Flamengo, Guilherme Lopes e Botafogo Pela Unisanta, Iago, o Fluminense, Ícaro Lugero, Pinheiros, Pedro Cardona, Minas, João, Tomás, o Naerpe, João Assis, Flamengo, Guilherme Lopes e Botafogo Pela Unisanta, Iago, Oliveira, o Corinthians com Pedro Vieira, Fluminense, Arthur Moreno, Pinheiro, João, Faciote, Minas, Pedro Valente, o Naerpe Pela Unisanta, Iago, Oliveira, o Corinthians com Pedro Vieira, Fluminense, Arthur Moreno, Pinheiro, João, Faciote, Minas, Pedro Valente, o Naerpe Em segundo lugar, o Pinheiros disparado só, agora aparece a equipe do Minas O Pinheiro está com Jackson Cândido, no Minas com Igor Bretas, Dantas, a Unaerpe com Alexandre Em segundo lugar, o Pinheiro disparado só, agora aparece a equipe do Minas O Pinheiro está com Jackson Cândido, no Minas com Igor Bretas, Dantas, a Unaerpe com Alexandre Silva O Flamengo, Leonardo Vário, Botafogo, Matheus, Pessoa, Unisanta, Matheus, Santana, o Corinthians, Guilherme Ocampo, Flu, Cássio Brito e vence A terceira, a Unisanta, atropela no final e faz um 44,57 A quarta colocada é a equipe do Corinthians com um 1,50,19 A sétima é a equipe da Unaerpe, 1,50,25 E a oitava é a equipe do Botafogo com um 1,57,19 A sétima é a equipe da Unaerpe, 1,50,25 E a oitava é a equipe do Botafogo com um 1,57,72 Isso conclui os...